Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, você está brincando com fogo sem querer, o seu senso de humor corre perigo de fazer as pessoas se afastarem, sua distração o torna mais propenso a lesões acidentais, cuidado a manusear objetos, seja prudente, humor, você vai ter que dar algum terreno aos seus adversários a fim de ganhar a batalha, as concessões feitas hoje serão as armas de amanhã, amor, você vai precisar tomar uma decisão de grande importância para estabelecer as coisas mais claramente, isso será entre duas pessoas ou dois diferentes estilos de vida, você precisará manter a cabeça fria, dinheiro, você não vai ser muito preciso hoje e vai dar explicações muito confusas, trabalho, um sentimento de satisfação lhe permitirá diminuir o ritmo no seu trabalho, você precisa de um respiro, tenha um bom dia Leão, até amanhã.